A primeira entrevista coletiva do novo presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Mauro de Nadal, foi realizada na sala de imprensa do Parlamento, logo após a definição da nova mesa diretora da Casa. Nadal respondeu perguntas de jornalistas de vários veículos de comunicação. Falou sobre as conversas realizadas com parlamentares e bancadas para chegar ao consenso na eleição da mesa e também falou sobre quais devem ser as prioridades daqui para frente. Primeiramente, é nós fazermos uma análise de todos os projetos que aqui estão na Casa, chamarmos todos os nossos partidos através dos seus líderes para discutirmos aquilo que é o interessante para o Parlamento na sua organização interna, proporcionando a todos os deputados brilho na atividade do seu dia a dia. Então, esse é o foco neste início, nós temos que fazer os ajustes necessários para que todo deputado possa exercer na plenitude o seu mandato. Então, os primeiros movimentos aqui na Casa vai ser justamente na organização interna do Parlamento e na participação efetiva de todos os deputados nesta belíssima construção que faremos nesses dois anos. O novo presidente falou ainda sobre as definições acerca do comando das várias comissões do Parlamento, incluindo as comissões de Finanças e de Constituição e Justiça. Todas as comissões aqui da Casa são importantíssimas. É claro que algumas são mais disputadas pelas bancadas. O que nós temos hoje é um processo de encaminhamento, mas não um processo de nomes. Então, já vieram interesses em participar dessas comissões de vários partidos. O que vai valer de agora para frente é fazer este encaminhamento e este acerto entre todos os deputados com suas bancadas para que todos possam ter oportunidades de trabalharem, de exercerem o seu mandato através das comissões e nós temos uma composição que satisfaça a vontade de todas as bancadas aqui da Casa. Mauro de Nadal também foi questionado sobre a reforma administrativa que o governador Jorginho Melo pretende fazer, inclusive com mudanças na estrutura das secretarias de Estado. Não temos nenhum encaminhamento, nenhuma sinalização oficial por parte do governador Jorginho Melo, mas a Casa, já através de conversas com os colegas deputados, já tem um entendimento de que este é o momento para convalidarmos aquilo que foi a proposta que fez com que Jorginho Melo fosse o vitorioso. Então, este é o momento dele. Claro que dentro de um processo de legalidade nós vamos ter uns olhos bem criteriosos nesta construção do projeto que vem para cá, mas a essência do projeto tem que prevalecer a vontade que eu elegeu o governador de Santa Catarina.